Música Promover a inserção de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica no poder legislativo por meio de um estágio remunerado. Esse é o objetivo do programa Antonieta de Barros, uma política de ação afirmativa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e instituída no ano de 2004. O programa é originário da articulação dos movimentos sociais e idealizado pelo Fórum de Mulheres Negras de Florianópolis, promovendo discussões voltadas à implementação de políticas públicas com o objetivo de ampliar as perspectivas de uma juventude carente de oportunidades. Em 19 anos do PAB, cerca de 600 adolescentes foram beneficiados com o estágio. Em 2024, por meio de um processo seletivo, 60 vagas serão preenchidas por estudantes do ensino médio e superior. Vinculado à coordenadoria de estágios especiais da LESC, que é responsável pela formação dos estagiários, o programa Antonieta de Barros continua a desempenhar um papel fundamental no empoderamento da juventude, contribuindo para um futuro mais igualitário e democrático. O PAB, o nosso programa Antonieta de Barros, é uma política que transforma. A Assembleia Legislativa contrata jovens em situação de vulnerabilidade social, os capacitamos e os treinamos para estagiar nos setores administrativos do Legislativo. E, neste momento, que as mídias sociais estão muito fortes, eles vão estar preparados para estar no mercado de trabalho. E, neste momento, que as pessoas que estão no mercado de trabalho, de trabalho, de transporte, de trabalho, de trabalho...